Quero dizer a vocês, meu amigo, é a escada, é a escada pra descer dos apartamentos lá por cima, tá bem bacana, meu amigo, é o dali, eu tô pra cá, tem a vista, a vista linda, vocês estão avistando aí, tô de bola, ali tá o grande morro do Careca, né, minha linda aí, e aí, tá gostando? Escaraca pra caramba. E aqui for nós, olha, 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 olha esse cara de nós. É, hoje eu vou, hoje eu vou, agora eu vou, agora eu vou, agora eu vou. Corro do Carmo, agora eu vou, agora, na hora, na hora, na hora, na hora, na hora, A Mária, a Mária, a Mária, a Mária que leva-nos ali na Itunas, que ele falou que está concentrado. A Mária que segue. Só agradecer a Deus por mais oportunidade das minhas férias e da família. Só a audiência da nossa grande solidariedade que não pôde por esse ano. Mas que o ano que vem será uma Mária de Mária com a gente. E aí, o visual todo de bola. Logo, logo terá mais. Valeu! Aí galerinha, muitas aventuras aí. Família Silvia na área. Dando uma voltinha aqui na Ola de Ponta Negra. O Rio Grande do Norte até agora. Gostando bastante da experiência. Show de bola. Enquanto a ontem que vem vai fazer, ele está fazendo um day user de um hotel aqui. mais uma paisagem deslumbrante. Estou de bola. Eu e você querendo sem parar. É bonito. Lá no final lá. Lá no final lá. É a famosa Duna. Duna de Chenipabu. Onde mais tarde estaremos conhecendo lá. Muito bem. Não há mais quello. É o melhor. É o melhor. É o melhor. É o melhor do que você quer, mas também não tem tudo. E aí, mano, mano, mano. Há muita gente. É a famosa. É a famosa. É o melhor. E aí, meu filho! Olha aí, cara! Vamos lá! E aí, Lúlia! E aí, Pê, tá voltando? Manda aí um... Alô, meus fãs! Bora, Lúlia! Oi! Oi! Meu fãs! Às vezes, eu tenho que ter o nome com a mensagem. Bora, viu? Galá, Morro do Careca... Ali? É... É que... Aqui é que voando. Olha! Olha! Como é que tá voando? Bora, Pê! É melhor que esse carro! Esse é o café! Tá bom preguiçoso! Ah, não! Tá ali, hein? É! Alá! Né ali, não! Alá! Hehehehe! É! É... Vaiê! Vaiê! Cê! Ganhar, hein bebê? É... Por que você não larga tudo e corre pra mim? Tem um povo... Morrendo da Ré... Muito, muito, estou seguindo a praia... Eu ia trazer a cor aqui... É, era isso que eu estava tentando. Nossa caminhada marginal 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 Pelo menos 232 Pelo menos 23 de maître Caminhada Blind Procurador Eu vou tirar você daqui Carilhinho Eu vou pegar batido Eu vou pegar batido A minha família Não me desligar Não tô nem aí Não reparei Você vai pensar Não sabe já dizer É família É Zaqueu Beijo Júlio Carilhinho ali ó Uma vista brilha dessa Uma vista aí dessa Eu vou ficar cá em casa Eu vou ficar cá em casa Acabou vendo É uma festa E outra E outra É uma cidade Aí ele quer que quer que tá de casa Não é? Não tô ruim Não tô ruim Aí não quer lá não Ele quer lá naquele morro lá Não tá pra caralhinho não Tá nem riquei longe Vai Vai tacar mais Certo A rola linda a rola Pegando aí Vou que bora Não quer não Vai lá ou não vai? Vai lá ou não vai? Vai lá ou não vai? Vai lá e vai lá Não through E toro Colaborando pelo Um belo parteio matinário Pela rola aqui de Ponta Neira E o pessoal não quer aproveitar Cara, a gente está de pé! A gente está de pé! A gente está de pé! A gente quer descansar! Até o próximo ponto foi na praia! É! A gente está de pé! É! É! Então, qualquer capitão está boa! É importante a vida! Hahahaha! O capitão é ali! Eu entendo! O capitão é ali! Ela tem um cachorro! É o que é a tua? Até o cachorro! 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 É cachorro! Estou aqui! Pau-pau! É muito bonito! Muito bonito! O povo aqui é a da Tupan. A gente vai fazer o Zé aqui ali o pessoal Tupan. Bacana, bacana! Vocês vão fazer o Zé aí. É um pessoal Tupan adora muito linda. Bacatu. Mais elementos aqui. Bacatu. Bacatu muito de trazer os pés do grupo. Uma praia. Vai aí, entendeu? Oi, Diana aí. Ai! E é toda bola. Muito bonitinho. Muito bonitinho. O prédio, os edifícios. Os edifícios. O povo tá até aqui. A praia é difícil. Sai, os edifícios. Muito bonita a paisagem mesmo. É show de bola a paisagem. Certo? Estamos por aqui daqui a pouco. Mais vídeos pra vocês. E aí, galera. Depois de mais de meia hora de caminhar. Chegamos daqui a casa. Vamos no Barreca. Ótimo. Vamos nos aproximar mais pra cima, mostrar vocês aqui de pé. Vamos nos aproximarmos, vamos nos aproximarmos. Vamos nos aproximarmos, vamos nos aproximarmos. 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 aqui na praia na praia como na roda de ponta negra depois de quase comprar um apartamento ali no resort, Vanessa pegou na opção, tava já comprando, apartamento pra família, a gente tinha direito de passar, a gente tinha direito a passar 14 dias no ano aqui no resort, vou até mostrar vocês o prédio, seria aquele prédio ali, aquele prédio formato de V ali, que é o pirâmide, tem quantos metros quadrados de piscina, apartamento com hidromassagem, piscina aquecida, yakuza, piscina individual, aí ela foi e nos acusou, nós no que, cinema e tudo, viu, aí assim, aí, justamente, eu ia já tá comprando pra dividir com vocês a família aí, que ficava 84 na estação, de 300 a 708 reais, e com entrada de 1.500 e mais 5 na estação, de 600, certo, eu já ia comprando, só que Vanessa botou terra, aí a gente falou, não ganha não, que ele é liso, não ele vai pagar isso, não estamos no nosso mesmo sem compromisso não, aí o rapaz disse assim, foi, aí a gente tirou o papel em cima da mesa, tirou o presente, e ele, a gente fez o contrato, nós íamos ganhar uma viagem pra Salvador, 7 dias pra Salvador, durante 7 dias, até os 4, os 4, aí quando Vanessa disse que não tinha direito, não tinha mais dinheiro, ele tirou o papel de cima da mesa, quando disse, aí ofereceram até café e água, tava lá dentro da mesa, aí quando, quando disse que não tinha dinheiro, eles tiraram o suco, tiraram o café, tiraram a água, aí disseram, vão-se embora, seu reliso, não tem no compara não, aí, aí perguntou também, perguntou também, perguntou assim, aí disse, é, tem que ser morto, eu disse, é igual casa própria, tem tudo, quando ele perguntou, eu disse, não, é na invasão, é na Malvinas, aí ele foi cuidar certo, deixa pra lá, mas não ia comprar, mas não ia comprar, mas não ia botou terra, é, tem igual Campinas, tem igual Paraíba, tem mais aqui paraíba, é, é isso, a gente só comia com os carros, eu vou no dia todo dia, é galera, muito bom dia, muito bom dia a todos, hoje dia 12, segunda-feira, estamos aqui ainda, em Natal, viemos aqui da outra volta, em ano pela honra, a gente veio só no primeiro dia, e tá vindo hoje, e a vista, a gente não precisa de olhar a vista, deslumbrar, deslumbrar, choro, e eu vou dizer a vocês, viu, a gente veio de domingo, é domingo, é lotadão, viu, a gente veio no sábado, quando a gente foi no sábado, tá vindo hoje, segunda-feira, ainda é lotado, muita, 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 muita gente veio, é uma cidade turista mesmo, é lá, aí, a gente agora visitou ali a feirinha, a feirinha da Zanato, bacana, um preço acessível para estar levando lembrancinha para todo mundo, e assim, e estamos gostando, já agora estamos gostando, visitamos o aquário ontem, mais ou menos, é diferente, mais ou menos, porque eu achei muito no passeio, são três corredores mais ou menos, e acabou esse passeio, mas, nada, tem festa de, de visitar, né, assim, já nas ruas, nas falérias, como muito, surpreendido, porque tentamos visitar os camelos, mas, ficamos, ficamos sabendo que eles tem medo de ar, quando a maré sobra, eles não, não ficam mais lá no canto, então a gente nem pode nem tirar foto, nem pode andar nos camelos, mas, é assim mesmo, faz parte, então, vamos continuando, já já mais informações, mais coisas para vocês. Show de bola. No entanto, eles se confundem tanto com as pedras, que não nem para ver direito, But, aqui deu para gravar alguns, mas até hoje é bem pequeninos, mas, numa para de mais mais ahímbra, gente te contra bem mais, colorado, gente painful, não tem muita mala, gente para quem saiu de hoje, posso encontrar, Amém. 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 Bora! Bora a mulher do rio! Para o seu mestre! No restauro. No restauro. No restauro! Ander eim Falle! O que é que ela me chamava e o apelido carioso é mais difícil de esquecer Amor, não é segredo, entra gente Que o meu término é recém Que você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que existe bagunça na minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Acertar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Pois é assim que ela me chamava e o apelido carioso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Pois é assim que ela me chamava e o apelido carioso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Alô, dono do bar Alô, dono do bar Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa em uma roda, de onde eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saileira Traz caixa aqui pra mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende, te mando mensagem, você visualiza E você não responde, se quer machucar, machuca Mas depois facilita, desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxa em uma roda, de onde eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saileira Traz caixa aqui pra mesa Alô, dono do bar, puxa em uma roda, de onde eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja, hoje não tem saileira Traz caixa aqui pra mesa Desce mais uma cerveja, hoje não tem saileira Não dá pra cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Doutor Pianta, botaca no bumbum Ela balança e uro chama de malandra Ela vai se apaixonar Doutor Pianta, botaca no bumbum Ela balança e uro chama de malandra Ela vai se apaixonar Ela vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Agora vai sentar Agora vai sentar Vai sentar Você vai sentar por cima O Didi vai te pegar Me pediu agora, não adianta tu voltar, menina Agora você vai ser má Tô com a minha, tô com a boca do cão Ela balança e me chama de malandra Ela vai se apaixonar Tô com a minha, tô com a minha, tô com a boca do cão Ela balança e me chama de malandra Ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar 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 Misturadinho Sabe, eu sou um cara, não pedi muito na vida E já me contendo com um pouco de atenção Você só pensando em ir pra farra com as amigas Eu no Netflix, um cachorro e um colchão Tem muito espaço, tá faltando alguém Nessa situação eu já virei refém Preciso de alguém que me dê calor E a noite agarradinho só curtindo o amor Pra esquecer da vida que eu morri Cobertor de orelhas, sem papo de amigo E quando a luz apaga Daí a gente vai deixar rolar Deixa rolar pra esquecer da vida Filminho comigo, cobertor de orelhas Sem papo de amigo e quando a luz apaga Daí a gente vai deixar rolar Sabe, eu sou um cara, não pedi muito na vida E já me contendo com um pouco de atenção Você só pensando em ir pra farra com as amigas Eu no Netflix, um cachorro e um colchão Tem muito espaço, tá faltando alguém Nessa situação eu já virei refém Preciso de alguém que me dê calor E a noite agarradinho só curtindo o amor Pra esquecer da vida que eu morri Cobertor de orelhas, sem papo de amigo E quando a luz apaga Daí a gente vai deixar rolar Deixa rolar Pra esquecer da vida Filminho comigo, cobertor de orelhas Papo de amigo e quando a luz apaga Daí a gente vai deixar rolar Deixa rolar Pra esquecer da vida Filminho comigo, cobertor de orelhas Papo de amigo e quando a luz apaga Daí a gente vai deixar rolar Deixa rolar Pra esquecer da vida Filminho comigo, cobertor de orelhas Papo de amigo e quando a luz apaga Daí a gente vai deixar rolar Se toda vez que a gente olhar Pra ter saudade de terra é caída De que valeu a gente separar De que valeu me expulsar da sua vida Eu sei que não devo, mas eu vou negar Quando você me ligar Arrepio o corpo todo Dá uma onda diferente Toda mente vulnerável Alegria incontrolável Quando tá na minha frente Mas quando você tá longe A tristeza é permanente Meu sorriso se esconde Quando o chão não responde O coração fica doente Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez? Pro resto da vida, da vida Será que a gente tem disposição De ver o outro com a paixão? Vou confessar que não Eu tô na sua mão Não quero despedida Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez? Pro resto da vida, da vida Será que a gente tem disposição De ver o outro com a paixão? Vou confessar que não Eu tô na sua mão Não quero despedida Se toda vez que a gente se olhar Bater saudade de terra e caída De que valeu a gente separar? De que valeu me expulsar da sua vida? Eu sei que não devo mais Não vou negar Quando você me ligar Arrepio o corpo todo A mão anda é diferente Totalmente vulnerável A alegria incontrolável Quando tá na minha frente Mas quando você tá longe A tristeza é permanente Meu sorriso se esconde Quando um chama não responde O coração fica doente Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez? Pro resto da vida, da vida Será que a gente tem disposição De ver o outro com a paixão? Vou confessar que não Eu tô na sua mão Não quero despedida Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um mês? Será que a gente fica no talvez? Pro resto da vida, da vida Será que a gente tem disposição De ver o outro com a paixão? Vou confessar que não Eu tô na sua mão Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite Só pra provocar Para de falar de mim Pros meus amigos Mudando de assunto Pra me elogiar Para de se preocupar Com os meus problemas Sua vida é corrida Tendo que cuidar Para de beijar De jeito que eu adoro Que eu não tô podendo Me apaixonar E se eu gostar E aí Você me aceita Se não tiver pra agora, hein? Olha o que é isso. E é um arranhão pra mim, eu tô fudindo. E é um arranhão pra mim, eu tô fudindo. E é um arranhão pra mim, eu tô fudindo. E é um arranhão pra mim, eu tô fudindo. Oh, 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 oh. Para de mandar mensagem carinhosa, meio da noite só pra provocar. Para de falar de mim dos meus amigos, mudando de assunto pra elogiar. Para de se preocupar com as minhas promessas, pois a vida é corrida, tenho que cuidar. Para de beijar de jeito que eu adoro, porque eu não tô podendo me apaixonar. E se eu gostar, E aí, você me aceita Pra vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente do outro Isso é amor Oh, 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 oh